O segundo maior bioma do país, o Cerrado, teve redução no ritmo de desmatamento. Os dados são do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. Na comparação com a média de 2002 a 2008, a queda foi de mais de 50%. Segundo o Ministério, entre 2009 e 2010, o Cerrado perdeu 6.200 km², a área 5% menor que entre 2008 e 2009. Maranhão e Piauí desmataram juntos o equivalente a 25 mil campos de futebol. As causas são o avanço da agropecuária, da urbanização e das carvoarias, que desmatam para produzir carvão. O que o Ministério quer saber agora é por que áreas que já tinham sido recuperadas voltaram a ser devastadas. As causas, por que está diminuindo, nós ainda não sabemos. Temos que qualificar essa informação daquilo que é legal e ilegal. Agora, é importante mostrar que além do desmatamento estar reduzindo, tem um aspecto que chamou a atenção. Em alguns estados, nós estamos vendo que o desmatamento está acontecendo no Cerrado em áreas secundárias, áreas que já foram degradadas no passado, áreas que estavam em regeneração e que agora estão sendo objeto de supressão e vegetação. Outro inimigo são as queimadas. 25% da área total da Floresta Nacional de Brasília já foram destruídos em um incêndio criminoso. O Instituto Chico Mendes comunicou à Polícia Federal. Comunicamos à Polícia Federal porque nós temos indícios sérios de crime. Então, nós já comunicamos à Polícia Federal para que faça as investigações necessárias. Ainda segundo o Ministério, as áreas queimadas em unidades de conservação reduziram cinco vezes na comparação com o ano passado. Foram contratados 3 mil brigadistas de incêndio que construíram 1.600 quilômetros de aceiros. Os aceiros são áreas onde a vegetação é retirada para evitar que o fogo se espalhe.